Sintonia de Amor, Sinfonia of Love Não quero mais ver os raios que estão tão furiosos Não quero mais ver os raios que estão tão furiosos Eu quero calma Eu quero sentir a sua alma Eu vejo arco-íris tão coloridos E as nuvens tão brancas e tão juntas Que passam por cima de mim Apenas por um momento Eu quero sentir o seu corpo Ouvir a sua voz Eu quero ter o seu amor Por perto de mim Eu quero o seu amor Como uma sinfonia de amor Meus sintomas de amor É como uma sinfonia Do meu grande amor Alma em fúria Olhos em fúrias Raios em fúrias Mar em fúrias Chega de fúria Eu quero é calma Eu quero é paz Sentir seu carinho É como uma sinfonia É como uma sinfonia Que faz eu pular De uma grande felicidade Eu quero que meu amor Entre em sintonia Em sintonia Como uma sinfonia Como uma sinfonia De amor Sinfonia 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 De amor Sinfonia 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 O importante que é de amor Sinta a minha sintonia de amor Como um raio de sinfonia de amor Um raio do bem, um raio de amor Que destrói os corações Com fúria e ódio Meu corpo toca uma grande sinfonia Do coração Quando vê seu sorriso Bebo do amor, não devo do seu sangue Dá sangue para o amor, não é jogar fora Minha barriga toca a sinfonia Do amor A minha emoção Quer se sentir protegido E não quer te perder Deixe a sinfonia continuar A minha sinfonia São a música, a arte, as fotos E meu grande amor acompanhado De seus olhos já fascinante E seu sorriso hipnotizante Me bebo de todo o seu amor Com todo o prazer De um grande acontecer Sinfonia 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 Não quero mais ver os raios que tão tão furiosos Eu quero calma, eu quero sentir a sua alma Eu vejo o arco-íris tão coloridos e as nuvens tão brancas E tão juntas que passam por cima de mim Apenas por um momento eu quero sentir o seu corpo Ouvi a sua voz Eu quero ter o seu amor por perto de mim Eu quero o seu amor como uma sinfonia de amor Meus sintomas de amor é como uma sinfonia do meu grande amor Alma em fúria, olhos em fúrias, raios em fúrias, mar em fúrias Chegam de fúrias, eu quero calma, eu quero paz Sentir seu carinho é como uma sinfonia Que faz eu pular de uma grande felicidade Eu quero que meu amor entre em sintonia, em sintonia Como uma sinfonia de amor Sinfonia, 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 sinfonia de amor Sinfonia, 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 sinfonia of love Sinfonia ou sintonia, o importante que é de amor Sinta a minha sintonia de amor Como um raio de sinfonia de amor Um raio do bem, um raio de amor Que destrói os corações com fúria e ódio Meu corpo, toca uma grande sinfonia Do coração, quando vê seu sorriso Bebo do amor, não bebo do seu sangue Dá sangue para o amor, não é nada fora Minha barriga, toca a sinfonia Do amor, a minha emoção Quer sentir, protegido e não quer te perder Deixa a sinfonia continuar A minha sinfonia São a música, a arte, as fotos E meu grande amor, acompanhado De seus olhos fascinantes E seu sorriso, hipnotizantes Bem banho do seu amor Com todo prazer, de um grande acontecer Sinfonia, 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 sinfonia de amor Sinfonia, 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 sinfonia Sinfonia of love Sinfonia de amor, sinfonia of love Sintonia de amor, sinfonia of love Não quero mais ver os raios que estão tão furiosos Eu quero calmo, eu quero sentir sua alma Eu vejo os arco-íris tão coloridos E as nuvens tão brancas e tão juntas Que passam por cima de mim Apenas por um momento Eu quero sentir seu corpo Ouvir a sua voz Eu quero ter seu amor por perto de mim Eu quero seu amor como a sinfonia de amor Meus sintomas de amor É como a sinfonia do meu grande amor Alma em fúria Olhos em fúrias Raios em fúrias Mar em fúrias Chega de fúria Eu quero é calma Eu quero é paz Sentir seu carinho É como a sinfonia Que faz o pular de felicidade Eu quero que meu amor Entre em sintonia Em sintonia Como a sinfonia de amor Sinfonia 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 De amor Sinfonia 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 Of love Of love Sinfonia De amor Sinfonia Ou sintonia O importante Que é de amor Sinta a mim